A Fonte da Carioca fica localizada no Centro Histórico, ao lado da Secretaria de Cultura de Laguna. O local foi construído por escravos no ano de 1768 e já passou por várias reformas. Por dia, muitas pessoas passam por aqui para ver as belezas naturais ou apenas para pegar água fresquinha direto da fonte. Seu Nicássio já trouxe logo 10 galões de 5 litros, que é para durar umas duas semanas. Ele já pega água aqui na fonte há mais de 5 anos. Para ele, a beleza do local encanta qualquer pessoa que passa por aqui. É um ambiente bem arejado, é bem cuidado, né? Então, nós que somos seres humanos, a gente adora esse tipo de coisa, né? E vê que está sendo bem preservado, inclusive pela pessoa que faz a preservação do local, né? Para o seu Nicássio, a população também ajuda a preservar o local. Afinal, é um patrimônio histórico da cidade. E ele garante que as pessoas não costumam desperdiçar o maior bem da natureza. Além de estar preservado, as pessoas que vêm aqui costumam pegar o necessário, né? E não depredar. A gente vê que está conservado, apenas que é uma pessoa só que a gente observa que está fazendo manutenção. Mas o ambiente aqui, a área, a gente percebe que está, assim, bem conservado. O seu Irineu já conhece a fonte desde a década de 70. Ele tomou conhecimento do local por meio de amigos e gostou tanto da fonte que até decidiu se mudar para a laguna. Além de ser aprazível, né? É um lugar bonito, limpo, caprichado. Nós temos uma água maravilhosa que você pode constatar que nós fazemos uso para o dia a dia. E, além disso, você pode ver os pássaros cantando, né? Então, é um local perfeito. Até 1863 não existia torneira na fonte e a água era desperdiçada indo para a rua. Depois desta data, foi construída uma caixa onde passa a água, que hoje é toda canalizada. Segundo este guia turístico, os materiais usados pelos escravos para a construção da fonte foram areia, óleo de baleia e barro de argila. Essa fonte, chamado Carioca, Cari, homem branco. Oca, casa. Ao contrário, Carioca, a casa do homem branco. Ou o índio, quando se passava na água, Caranágua, Caranoca, Carioca. E a fonte da Carioca é rodeada por lendas. Segundo o guia turístico, esta água é milagrosa. É a fonte do namorado, é a fonte da juventude. Quem bebe essa água volta sempre à laguna. E ali consegue um namorado e uma namorada. É a fonte, como conta nós guias, as lendas que a lenda às vezes realiza. Careca cresce cabelo, ruga sai tudo, barriga sai a metade, solteiro separado casa, salário mínimo aumenta. E quem tem 80, 90 anos volta tudo ao normal.